Estamos aqui então pra continuar da onde a gente parou, tá ligado? E aqui é o seguinte, cuidado com a assistiva que a da vez é mais forte, beleza. Será que tem que enfrentar os malucos aqui? Não? Não entendi. Ah, aí aqui ó, por trás do ginásio. Toxicroak, Floyd Wave, porra. Que bagulho doido. Dragonite, Sizeron. Eita, aqui tá com os pokémon bons, hein? Ok. Eu acho que eu vou precisar comprar mais. Aí aqui, meu Deus, já comprei o Repel aqui, então vamos seguir. Incinerente. Pairoa, parece pequenininho. Ok. Engraçadinho. Mas vamos embora. Porque agora a gente vai ter que subir, ferro, torno. Aqui não tem nada. Eu não quero lutar com ninguém, tá ligado? Flow Girls aí. Não sei se é Shine, mas eu não vou capturar mais nada também. Enferno aí. Eita, um Druidgon Shine? Pô, eu não queria capturar ninguém. Pô, mas é um Druidgon Shine, né? Media. Aqui ó, capturamos, beleza. Druidgon. Então, vamos embora. Essa pedra rolou, a gente tá bloqueando o caminho. Até quando vamos ter que... Importante. Ué? Ah, eu tinha que ir na Rota 124. Lembrei agora, que o Ash falou no vídeo passado. E onde que é a Rota 124? E onde que é a Rota 124? Tem que ir antes da cidade. Beleza. Então, o certo era voltar mesmo. Só que... Ah, aqui ó. A molezinha tá aqui. Legenda por Sônia Ruberti A janela que acabou? Aparentemente acabou né, isso aqui, coisa, eu amo, voltar na cidade e ver o que que deu, ah beleza, saíram daqui ó, muito obrigado, se não fosse por sua inestimável ajuda e por isso eu quero agradecer também pro Pokémon, se diz como mostra da minha gratidão, olha verdade, esta é a dna splice, que tanto ansia, ah é pra fundir o curing com o hasher ou com o zekro, mas jogos sociais não será nada bom, como suspeitavam, eu fico com isso, ah, isso também explico porque hoje não foi reformado, os dnazis estão em nossas mãos agora, vamos atingir nossos objetivos, não importa o custo, com certeza deve ter usado um dos sete sábios para adivinhar onde se encontra os dnazis de plaza, agora que sabem quanto conseguimos nosso objetivo, não importa para nós o mínimo interesse pelos métodos que temos que usar, nós não contamos com o enorme carisma de Dredver a cultivar o coração de todas as pessoas, ao invés disso para os fêmeos usar a força bruta para brigar, ou brigar contra a sua vontade, ah, esses dois anos de espera foram muito longos, ah não, pelo visto não tem mais solução, temos que obrigá-los para que devolva o dnaz plaza agora mesmo, Dred por favor, tem que fazer tudo o possível para proteger os nossos Pokémon das garmas da equipe plasma, temos que pensar na relação que temos com nossos Pokémon e como queremos que seja, estou dizendo que temos aqui, ok, a gente tem que seguir, tem que impedir os caras lá de pegar o Kirin e o esqueci o nome, Hasheron e Zeco, aí aqui amizade, eu dei uma pesquisada e eu vi que tem que voltar lá na cidade inicial, tá ligado, e aqui eu dei um par de uns Pokémon mais ou menos, e é isso, aí aqui você volta aqui ó, fala com a professora, ela vai te dar mais um Master Ball, e é isso, e agora a gente pode seguir para cá ó, segue para esse lado de cá, e beleza, tem um Frost Lies, beleza, tem uns bicho maneiro aí, que bicho é esse? Ah, o Melstick, beleza, não tem nada de interessante, aqui tem uma coisa, e aqui ó, tem um Landros do nada assim, jogado, aí quem sabe, eu capturei, bem chatinho, porra, tá maluco, é isso, vambora, seguir aqui, tem uma, ganha bola, tem uns, ah não, um Ser Perry, beleza, achei que era um Sceptile, é, beleza, aqui tem essa caverna, Peramar Cave, beleza, ah, ninguém quer lutar, beleza, que eu quero dar aí o Agron, beleza, aqui é um bom lugar de fazer, mano, como eles não querem lutar, eu não vou conversar com eles para lutar, tá ligado, beleza, fizeram a barra aqui, beleza, então, boa, é, beleza, e fugiram, não hein, boa, mano, problema que eu tô com esse Pokémon ferrado, né, tá bom, mas vamos seguir assim mesmo, nos EPS, Hyperior, Chandelure, vários Pokémon boladão, Brutal Swing, aí aqui, amizade, esse molequinha é muito chato, caralho, porra, não consigo ganhar desse maluco, mano, Flight Blitz no Bennett, beleza, Boa, paralisou, Landeros, um Flare Blitz nele também, Burn, boa, boa, vai matar, GG, mano, o Ash é muito inútil, vou tomar no cu, Abissol, acho que tem um Flare Blitz nele, ó, acho que eu mato, boa, só que eu morro junto, foda é esse, ah, mas eu vou carona, eu consigo levar ele, então tá tranquilo, só que o problema é como, né, acho que eu vou botar X-Car Drill, beleza, e vou dar um Rock Slide, vou apostar no Rock Slide, Boa, matou o Rock Slide, pelo menos, tem jogo, Dark Clariate, não matou, caralho, Esse plot, vou Rock Slide aqui nos dois, mano, Thunder Fang, por que você não acertou um Thunder Fang antes, seu merda, caralho, o Ash é tão burro, mano, por que que ele não, por que ele tô boa? Ah, beleza, ah, parece que subestimei você, se você age com sensatez e prudência, por que você iria arriscar e infiltrar-se em nosso refúgio, então? Isso deveria ser óbvio, eu farei qualquer coisa para recuperar o Pokémon roubado pela Equipe Playa, eu amo o Pokémon, sentimentos? Talvez para você seja um assunto de grande importância, mas no ponto de vista de outras pessoas, é nada mais que uma questão insignificante, caralho, se já é idiota. Demos um bom uso para o DNA Splice, beleza, como disse, grande, que é um ladar pro Pokémon do tipo dragão, o que poderia enfrentá-lo é Hasher ou Zeco, mas agora nenhum deles está aqui, então a gente vai ter que procurar esses malucos aí, esses malucos não, né? Vocês mandaram o Wild Charge, tem alguma coisa ali, beleza, mano, aquele moleque ali estava muito chato, pelo amor de Deus. Ficou foda que agora tem uma saída para cá, e uma entrada ali. Vamos ver, vamos ver, Ice Fall Cave, calma aí, né? Não vou, parece um maluco ali diferente, que eu não sei quem é, então calma aí, que deve ser para ali. Ah, tá fechado, Power Up Hit, ó, assim, e para cá não tem nada, ah, então é ali mesmo. Ah, deixa eu... Beleza. Vai dar ruim aqui, hein? Tá, vamos do jeito que tá mesmo. Aí aqui, ó, o maluco chegou aqui, o abismo gigante. Beleza, tá falando alguma coisa sobre Q, eu não vou ler isso não, tá? Vai ser chato, maluco. Ok, vou dar um Suos de Dance, boa. Esse Paint. Aí é foda, hein? Não sei se eu dou um Earthquake, ou se eu dou um... Tá, vamos de Earthquake aqui. Boa, matou os dois. Vou falar um T-Elecos, Nossa, aqui é um Oxline. Porque aquele maluco ali, ele é... Inútil não, como é que fala, é? Imune? Inútil, porra. Ele era inútil a coisa, então. Aqui é um Earthquake, porra. Boa. GG, hein? Tá dando certo. Beleza, então ele só tem um Hydro. Bom, vamos de Skyper Cut. Boa, GG, matamos. O que significa isso? Fui derrotado por alguém insignificante. Não consegui, B, intolerável. Beleza, fugiu. Pô, ele tá aqui ainda. Olha a merda. Aqui, ó. Beleza. O maluco vai falar graça. Ok. Vamos embora. Aí, fodeu. Parece três do clone, lá, daquele menorzinho. E agora, fodeu de vez. Skyper Cut aqui no Grenin. Mano, nível 100, vai tomar no cu. Matou meu Gengar. Por que faz isso com meu Gengar? Beleza. Leva um Grenin, pelo menos. Putz, estão armados. Tem que levar esse maluco aqui. Não vai ter jeito. Bennett, boa. Agora, fodeu, tá? Porque esse maluco tá bolado. Pô, não matou. Caralho. Porra, que lindo, que lindo. Mano, eu vou dar um Earthquake aqui. Voxblast. Inserta o Charizard, boa. Earthquake aqui. Eu achei que ia matar. Magmortan, mas não matou. Beleza. Voxblast. Aí, é foda. Ok. Boa, GG. Pelo menos o Ash fez alguma coisa, hein. Thunderbolt. Me fodeu. Boa. Caralho, o Ash carregando. Primeira vez. Eu vou ver como eu quero viver. Essa é a melhor maneira. Caralho, vou ter que lutar com os três mesmo. Tomar no cu. Porra. Mano, aqui é... Ficou aí, que não tem jeito. Megabissol. Boa. Não tem um já. Solar Beam, boa. Focus 7. Só que eu venho com o Earthquake e termino o serviço. Boa. Pô, essa duplinha é boa. Jack's Caradrill com o Charizard. Acabou. Acabou a duplinha. Porque esse bicho é roubado demais. Porque esse bicho é roubado demais. Earthquake. Earthquake. Boa. Vem. Ai, Calica. Ai, tá dando certo, hein. Só tem mais dois ninjas que... Dois que não há. Mano, Rock Slide. Não tem jeito. Pô, se você... Ai, que beleza. Tá, eu errei aquele ataque, mas ok. Vem, Calica. Eu vou dar em Rock Slide. E acabou. Mano, beleza. Mano, é muito mais fácil lutar com os três separados do que quando os três tá junto com... Com os... Com aqueles três lendários lá, tá ligado? Thunders, Lander, esse bagulho junto. Pô, aquilo é muito roubado. Mano, que Earthquake. Já começou com a exipência. E aí, foda. Beleza. Ah, tá com o Focus 7. Aí, você jogou... Porra, jogou roubado. Tá de cheater. Lander. Mano, aqui é Rock Slide. Não, não. Manda esse Crocodile fazer alguma coisa. Pelo amor de Deus. Ah, o meu deu Flint. Porra, pelo amor de Deus. Que é isso? Eu vou ficar nessa ondinha de... Boa, matou. Ah, ele tem Mox. Não adianta porra nenhuma. Não mata ninguém. Aqui é o Flyer Blitz nesse Ambisharp. Podia ter deixado o Bisharp e dado o Flyer Blitz no Lithium. Porque aí, ele vai levar o Crocodile. Sabia. Eu vou levar esse Lithium. Boa. Venom Morph. Tá, vamos levar o... Levar o Gengar. Beleza. E agora, a gente leva o Venom Morph. Mano, muito... Ah, foi desabilitado. Ok, mas eu dou a Slash. Não vou dar mais. É... Mano, mas é muito mais fácil lutar contra os três separados, mano. Não, não, não. Mas, de grande, vai a gente produzir. Bem, lamento dizer que... A única coisa que pode fazer é contemplar como o Grand Gatsby usar Kyurin. Tem uma... Estende uma camada de gelo por tudo nova. E não poderá fazer nada para evitar. Beleza. Serão um desastre total. Ok. E Kyurin? Por que Kyurin tá aqui? Só jogar... Já vai master bomb ele aí, ó. Mas, é isso aí, né?